Ô mano, vamos ler mais uns comentários pra nós finalizar? Vamos ver o que tem mais de bom. Ah, teve um que eu tava vendo aqui agora aqui. E o cara mandou o cara mandou pra ti, ó. Hum. Ó, oficina de carros. Fala, Casquinha. Ah, um abraço todo especial pra o pessoal da Simas Turbo. É? Como é que é o nome da mecânica? Simas Turbo. Simas Turbo. Grande abraço pro pessoal aí. Não, não, não. Isso aí é sacanagem. Baita programa e estou assistindo Bah, como é que é? De Itália. Olha aqui. De Itália. Giuseppe Camolli. Eu acho que é eu acho que ia te pegar. Ainda tem gente pegando pro cara numa malandragem. Eu vou te contar, rapaz. Sou aqui da cidade de Caratinga. Manda um salve aqui por os caratinganos. Como é que é? Caratinga. Vai devagar. Vai devagar, mano. Deixa os caras proteger. Eles são terríveis. Dá uma lida primeiro. Ronaldo, Ronaldo, te liga aí, meu querido.